Eu estive hoje lá no Instituto de Criminalística da Polícia Científica e aí a gente acompanhou, está acompanhando a questão dos exames de DNA, todo o exame pericial que está sendo feito para se identificar as quatro pessoas do carro achado em cristalinho. Aí no domingo acharam outro carro em Unaí, Minas Gerais, mais outras duas pessoas. Outras duas pessoas ainda estão desaparecidas, digamos assim. Outras duas pessoas, agora que não tinha nada a ver até o momento, foram presas. Os homens, um de 55 anos, o Gideon, esse aqui ó, Gideon Batista Menezes, 55 anos, vasto histórico criminal, parece que trabalhava na agropecuária da família, lá dos sogros da Elisamar. Esse homem com vasta ficha criminal já ficou preso na papuda, já tentou fugir, coisa e tal, foi preso com queimaduras nas mãos. E aí, momentos depois, a polícia apresenta o outro, o Horácio, 49 anos. Pelo que tu me indica, tinha relação inclusive ali com a família, coisa de dentro da cozinha, como a gente fala com Goiás, de dentro de casa, aquela coisa toda. Estes homens já se têm como suspeitos de participação no que pode ser uma chacina, uma chacina. Eu estive lá na Polícia Técnico-Científica e a gente vai conferir agora o que está sendo feito nesse trabalho minucioso de investigação envolvendo as polícias de Goiás, DF e até de Minas Gerais. Reportagem especial na tela do Cidade. Investigação e ciência. Crimes misteriosos e, pelo que tudo indica, estão perto de começarem a ser desvendados. Uma investigação muito complicada que envolve as polícias civis de Goiás, Distrito Federal e agora também em Minas Gerais. A cabeleireira Elisamar Silva, de 39 anos, desapareceu com três filhos na última quinta-feira. Ela, um filho de sete anos e um casal de gêmeos, um menininho e uma menininha, ambos, claro, com a mesma idade e seis anos. Ela desapareceu na quinta. Na sexta, um carro com as mesmas características que o dela foi encontrado na cidade de Cristalina, aqui no estado de Goiás. A investigação começa na polícia do DF, mas também, como esse carro foi encontrado aqui na polícia de Goiás. e depois, quatro corpos e depois, mais alguns desaparecidos. A Elisamar, segundo testemunhas, teria brigado com o marido, com o companheiro, pai das crianças, o Tiago Belchior, de 30 anos. Depois dessa briga, ela e as crianças desaparecem. Um carro com quatro corpos carbonizados é encontrado em Cristalina. Mas aí vem um mistério maior ainda. O mistério não para por aí. O Tiago também desapareceu. E também desapareceram os pais dele e a irmã dele. Passados alguns dias, domingo agora, um outro carro carbonizado é encontrado na cidade de Unaí, Minas Gerais. Neste carro, dois corpos carbonizados. São oito pessoas desaparecidas. Elisamar Silva, de 39 anos, Gabriel, de 7, e os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos, todos três filhos de Elisamar. Tiago Gabriel Belchior, companheiro de Elisamar. Marcos Antônio e Renata, pais de Tiago. E Gabriela Belchior, irmã de Tiago. Testemunhas disseram à polícia que os quatro corpos de Cristalina devem ser de Elisamar e os filhos. Mas isso, quem vai dizer com precisão é a polícia científica. Nessa questão da identificação, existe a papiloscopia, que é a mais antiga, digamos assim, a mais viável, a mais barata, pelas digitais, aquela coisa toda. Tem a questão da antropologia, também odontologia forense, questão de identificação de ossada, características, arcada dentária. e tem também a parte da biologia e do DNA, que é uma parte mais cara e que também vai ser necessária nessa investigação. A parte da papiloscopia acaba descartada pela forma que esses corpos foram encontrados, carbonizados, completamente queimados. Então, num trabalho conjunto, duas divisões aqui da polícia científica foram acionadas. O que vocês vão tentar nesse caso de identificação? Quais vão ser os caminhos que vocês vão tentar seguir? No caso específico, eu não sei se foi apresentada a documentação, então eu vou falar de uma forma genérica. A gente fica dependente da família para trazer documentação odontológica nesse primeiro momento. Com a documentação odontológica, é possível fazermos comparação daquilo que é conhecido, no caso da documentação que a família apresenta, com aquelas características que nós encontramos no cadáver. E por meio de um confronto, a gente consegue estabelecer, desde que haja viabilidade, dependendo das características do cadáver, a gente pode estabelecer a identidade de pessoas. Agora, nesse caso em específico, tem uma questão importante do trabalho de vocês, é que tinham ali, provavelmente, se for confirmado, são parentes de primeiro grau, são irmãos, crianças, portanto, são corpos, digamos assim, muito parecidos. Como é que vocês vão trabalhar na identificação de qual é o corpo de quem? Eu acredito que pode haver uma atuação em conjunto, tanto da antropologia, quanto do DNA. porque vamos supor que o DNA consiga estabelecer a identidade, aliás, a filiação, como são irmãos, dependendo da faixa etária, no caso, vamos supor, que sejam dois irmãos gêmeos de sexos diferentes, o DNA consegue diferenciar isso por meio do sexo, por exemplo. Agora, vamos supor que haja duas crianças de filhos do mesmo pai e da mesma mãe, talvez o DNA não consiga diferenciar um ou outro, mas a antropologia forense, dependendo das condições do corpo, poderia realizar uma estimativa de idade que poderia falar assim, o cadáver A tem cerca, por exemplo, de 12 anos, enquanto o cadáver B tem cerca, por exemplo, de 10 anos. Então, a associação dos dois métodos, por meio dessa associação, seria possível diferenciar completamente o cadáver A do cadáver B, por exemplo. Agora, a gente está chegando aqui numa das salas do Laboratório de Biologia e DNA Forense da Polícia Científica. Aqui vai ser feita uma das etapas muito importantes deste trabalho. A Larissa, ela é a coordenadora aqui do laboratório e ela vai contar para a gente, Larissa, o que vai ser feito aqui com essas amostras? Nós recebemos as amostras coletadas pela Medicina Legal. Essas amostras, elas são analisadas aqui para poder fazer o processo de identificação, que é comparar esse perfil genético dessas amostras dos cadáveres com o DNA dos familiares que foram já coletadas. No caso ali, a suspeita é de que seja mãe e três filhos, três crianças, dois gêmeos, bivitelíneos, um menino e uma menina e um outro menininho de sete anos. Como é que é feita essa identificação para saber qual corpo é de qual pessoa? Bom, a primeira etapa nossa aqui é identificar o genitor, que é a mãe. A gente tem as amostras dessa família, de familiares dela. Então, a gente identificando ali quem é o genitor, que é o nosso primeiro passo, a gente consegue identificar a parte dela e os filhos. E aí, a gente pode, a gente determina o sexo aqui, o DNA nos permite fazer isso e esse vínculo de ascendência, de descendência ali com a amostra da mãe. nesse caso, quando é que chegou aqui para vocês essas amostras e qual que deve ser o tempo até que esse relatório final saia? Nós estamos aguardando todas as amostras, ainda estamos aguardando alguns exames da medicina legal. A partir que a gente tem o encaminhamento de todas as amostras daqui do caso, nós temos uma previsão em média de dez dias para poder realização desses exames, a depender da qualidade das amostras que nos forem encaminhadas. com esse resultado ele é definitivo? Ele é definitivo e aí a partir disso a gente vê esses resultados para a medicina legal e a partir desses laudos de DNA o médico legista ele pode então fazer a liberação a identificação e emitir os seus laudos e relatórios. E a partir da integração desses equipamentos com o uso de software e a própria análise pericial dos peritos a gente chega a uma conclusão com o estabelecimento desse vínculo genético ou não entre as amostras e os familiares. A investigação segue e a polícia confirma a prisão de dois suspeitos hoje presos em prisão preventiva. Dois homens que não teriam aparecido até agora na história e que seriam funcionários do sogro da Elisamar. Um deles é Gideon Batista de Menezes de 55 anos ao ser preso o homem estava com as mãos queimadas o que levantou a suspeita da polícia ele tem passagens por roubo latrocínio e homicídio o outro preso é Horácio Carlos Ferreira Barbosa 49 anos Horácio tem um termo circunstanciado por ameaça ocorrida em 2005 Esses dois homens presos preventivamente hoje pela polícia civil do Distrito Federal a suspeita é da participação em uma verdadeira chacina se tudo isso se confirmar e vai acabar se confirmando com os exames de DNA os exames que vão ser feitos nos corpos encontrados no carro aqui em Cristalina em Goiás o que está aqui com a polícia científica e o que está lá também em Minas Gerais com outro carro com dois corpos também carbonizados encontrado em Cunai Minas Gerais e aí a informação que chega é que esses dois homens a família ali os pais do Tiago teriam uma casa agropecuária um negócio e este homem o primeiro aí teria trabalhado para eles o Judeon teria trabalhado para eles e o Judeon tem uma extensa ficha criminal já foram puxar a capivara dele inclusive já foi preso por latrocínio homicídio ficou lá na papuda teria tentado fugir da papuda e aí o Horácio o homem que aparece à direita do seu vídeo que aí surpreende o pessoal da família porque parece que era uma pessoa próxima muito próxima que estava sempre por ali conhecia todo mundo conhecia o Tiago desde pequeno conhecia a família há muitos anos agora o que esses homens falaram à polícia e o delegado vai se manifestar em alguns minutos em alguns minutos o delegado se manifesta vai trazer muita coisa e nós vamos continuar acompanhando de perto essa investigação difícil e minuciosa que é feita pelas polícias de Goiás DF e também Minas Gerais é feita o trabalho é feita o trabalho